Olá, meu tecla! Tudo bem contigo aí desse lado? Espero mesmo que sim! Pedro Teixeira tem paralisia cerebral, dislexia e problemas motores. Como muitos jovens, após a conclusão da licenciatura, procurou entrar num mercado de trabalho, mas sem sucesso. Desafiado por um orador, numa feira de emprego, a criar a sua própria oportunidade, o jovem de 28 anos decidiu lançar um canal de YouTube que reúne essencialmente informação destinada a pessoas com deficiência. Um dos meus grandes objetivos é combater o capacitismo. O capacitismo é nada mais que toda a discriminação que é feita à pessoa com deficiência. Falar sobre estas minhas experiências de vida, sobre coisas que me acontecem, ou que já me aconteceram, e assim, claro, tabus, que nós não somos capazes de fazer estas coisas, quando somos. Com um nome que pode facilmente ser associado ao do ator, Pedro Teixeira optou por batizar o seu projeto com uma expressão pejorativa que lhe atribuíam na infância e adolescência, o tecla 3. O nome é engraçado, porque eu não podia ter um canal chamado Pedro Teixeira, que seria o mais óbvio, porque estava condenado ao fracasso, porque basta pesquisar pelo Teixeira, aparece-nos o ator. Então precisava de um nome para adicionar, para me destacar. E o Tecla 3 vem da altura dos anos 2000, com os Nokia e outros Tafones, em que na Tecla 3 temos DFE, que eram as primeiras iniciais de deficiente, e na altura era chamado o Tecla 3 como um nome procedativo, como um insulto, em vez de dizer as um deficiente. Além de assuntos sobre deficiência, este youtuber testa e apresenta produtos e deixa um convite às marcas. Também abordo a tecnologia, que acho que é um aliado fantástico para a pessoa com deficiência, a casting inteligente, que é uma coisa que eu adoro abordar. Eu falo tanto na tecnologia e no bocado referi alguns youtubers que eu adoro, portugueses, que acho que têm um excelente trabalho, o Nuna Agonia, o Bernal de Almeida, o Tiago Ramos, que já os considero colegas de trabalho, mas apesar do trabalho espetacular, eu nunca consigo ter certos pontos numa review que para mim são fundamentais e que para outras pessoas passam completamente à parte, como por exemplo, a questão do barrigamento dos ecrãs, que ninguém vai usar, só quem precisa, e também deixar o apelo às marcas que se quiserem trabalhar comigo, contatarem. O canal Tecla 3 Pedro Teixeira pode ser visto no YouTube, no site teclatres.com e em todas as redes sociais. Tecla 3 Pedro Teixeira Legenda Adriana Zanotto